Gleitson e D'Alessandro Ajeitou ali o corpo, vai levantar na área Prefere a inversão para Kleber Guilherme Azul chega próximo Kleber toca, para Guilherme Azul Levantou na área para Valder Gol Do Inter Nacional, Valder O Ipiranga estava com um jogador a menos Um de seus zagueiros O Inter aproveitou No cruzamento para a área, Valder subiu sozinho Desta vez não deu para Marcelo Pitol E o Inter está abrindo o placar no estádio Beira-Rio em Porto Alegre Valder Inter 1 Ipiranga direcim 0 É um belo gol Gol de cruzamento Gol de Valder Como atacante Gol de cruzamento Gol de cruzamento Gol de cruzamento